Olá, cliente, tudo bem? Você já conhece a Carolina, assistente virtual da TOTUS? Na central de relacionamento, ela aparece disponível após o login e está presente também para apoiar não só os usuários da ferramenta, mas como também toda a sua equipe de TI. Conversando com a Carolina, você pode receber orientações sobre a utilização do sistema, consultar documentações e parametrizações do produto. Para isso, basta utilizar palavras-chave relacionadas ao assunto desejado. Você também pode consultar o status de um chamado. Basta inserir o ID dele que a Carolina vai te mostrar todas as informações necessárias. Se mesmo após três tentativas você não localizar exatamente o que esperava, você terá a opção de conversar via chat com um analista, dentro do horário comercial. Estamos constantemente inserindo informações e melhorando nossos artigos para te dar respostas cada vez mais eficientes. Nossa assistente virtual pode te ajudar até mesmo fora do horário comercial. Aproveite este canal para ter respostas mais rápidas.